União Europeia se apoia desenvolvimento do setor vital Cira e Timor-Leste. Com premissão, apresenta e reencontro entre a Embaixadora União Europeia e Timor-Leste, Andresa Kops, Rafael Soromuto ou a Vice-Primera-Ministra Armada Berta dos Santos. União Europeia se apoia desenvolvimento do setor vital Cira e Timor-Leste. Vice-Primera-Ministra Armada Berta dos Santos discute segunda-feira a renovação e cooperação bilateral NEB existiona. Embaixadora União Europeia Andresa Kops declara Bruxelas sacar a força, investimento e o setor vital Cira não for assistência para o direito feito ao vulnerável. Eu tive uma reunião muito boa com a Vice-Primera-Ministra de Actebes no Amiculia-Conabá, Cooperação União Europeia-Nian-Rotimor-Leste. Lili, União Europeia não suportava o combate à pandemia ao coronavírus. Não mostra apoio vulnerável Cira e dificuldade durante a situação Covid-19. Lili, União Europeia-Nian-Rotimor-Leste. Delegação União Europeia congratula Armada Berta dos Santos, deve assumir que na Raneção vice-primeira-ministra rodeatua problema social registrado e rabaze. Júlio Jesus, Zeron Mano, Ardatali.